Enquanto você está totalmente inconsciente de que você tem uma mente com base no medo e por ser uma mente com base no medo, você está condicionado sempre a buscar por segurança ou por alguma forma de prazer imediato que é para placar esse estado de ansiedade, de insegurança. A única voz que você escuta é a voz dos seus instintos naturais degenerados, adulterados pela afetação do medo. Então, você só quer ir atrás disso que o instinto está pedindo. Você não tem uma voz de bom senso. Você tem uma voz que é compulsiva, obsessiva por aquilo que ela condicionou, o objeto de desejo dela. Então, aqui existe até um conflito, que é o conflito de você querer realizar isso que você sente que vai te dar o prazer imediato, que vai te dar essa ilusão de segurança. Você não tem um conflito que vem com essa primeira consciência que ainda é uma consciência egóica. Quando se instala, quando desperta esse observador dual, vamos colocar assim, porque no primeiro momento você não tem essa visão dualista. Você tem só a visão objetivada. É uma visão objetivada e condicionada, certo? Mas não tem o dual, que faz o outro ponto, que faz você refletir. Quando instala esse observador, esse observador ele é dual. Nisso que ele é dual, ele fica com dois conflitos. Ele fica com conflito, porque ele ainda tem a base com medo, então ele ainda tem o mesmo mecanismo anterior, que quer a busca de segurança, que quer a busca do prazer imediato, mas também já tem ali aquela informação de que isso não leva a nada. E aí ele também começa a ter uma percepção do estrago que ele fez na própria vida e na vida de outras pessoas. Então começa um estado de conflito, que vai ficando muito grande, um estado contraditório muito grande, e você não sabe realmente qual dessas vozes que você deve atender. Mas esse processo que instala o observador, e que aí você começa a receber informações de outro nível, que são essas informações desses homens e mulheres que alcançaram um outro estado de consciência, um estado de consciência não condicionado, o conteúdo desses caras vai ajudando você a depurar lógica e razão. A tal ponto, que é óbvio, essa lógica é a razão instalada e sendo depurada, você já deixa de fazer um monte de coisa. Tem aquela expressão que o pessoal usa lá no AA, nos Alcoólicos Anônimos. O cara para de beber, a lógica e a razão mostram para ele que ele não faz sentido, ele continua a beber. Só que ele não tem o poder de parar de roubar cavalo. Numa parte ele é lógico e racional, mas numa outra parte ele não consegue, mesmo percebendo a limitação, ele não consegue. Essa própria lógica, essa própria razão, ela vai se depurando ao ponto em que ela mesmo percebe que a lógica e a razão não tem o poder de tornar a gente puro, inocente, incondicionado. Descondicionado. Livre do desejo. Não tem isso. Aí, o que me ocorre? A gente vai vendo essa necessidade de um insight. Um insight depurador. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Na realidade, você tem insightzinhos desse durante o processo. Você tem insightzinhos no processo. O insight é só a manifestação dessa dimensão que transpassa a lógica e a razão. Então, como ele vem curtinho, ele é um insight. Mas, na realidade, o que a gente precisa é algo além desse insight. Tem que entrar nessa dimensão que é a dimensão em que a gente dá o nome insight. O que a gente tem vivenciado são lampejos. Lampejos. Vai ficar pra lá. Certo? Mas não fica dentro desse estado de lucidez. É só um lampejo, só um pouquinho de luz. Então, o que precisa, realmente, é ter essa explosão, esse insight que joga a gente num estado em que a visão é intuitiva. Ela vai além do racional e da lógica. E não tem nada a ver com essa ideia de intuição que é do ego, que é sempre condicionado pelo próprio desejo. Essa visão intuitiva é de uma dimensão em que não entra a afetação de desejo pessoal. Não entra o jogo de opostos. É, não tá na esfera dessa estrutura aí. Ela ultrapassa essa estrutura mental. Então, pela lógica e pela razão, é óbvio que você começa a ter uma melhora nas suas relações. Você começa a responder melhor nas suas atividades. Mas você percebe que não é natural. Ainda tem esforço, né? Ainda tem esforço. Não é algo genuíno, verdadeiro. Não. Ainda tem o cálculo, ainda tem o medo, certo? Ainda tem a insegurança, ainda tem a busca de certeza. Não tem essa coisa que é livre, leve e solta. Que a gente experimenta quando tem esses lampejos. Quando tem esses lampejos, você tem um maravilhamento. Porque não tem medo. Porque não tem ansiedade. Porque não tem insegurança. Porque não tem contradição. Porque não tem opostos. Porque não tem condicionamento. Não tem necessidade de nomeação. Não tem nada disso. Só que a gente não fica nisso. E só o insight já não ajuda mais. Tem que ser algo que depura completamente da escravidão. Tanto no comportamento obsessivo compulsivo. Como nessa dimensão da lógica e da razão. Que alcançou o seu maior potencial. Mas que mesmo dentro desse maior potencial. A própria lógica e da razão fala. Não, tem que ter algo além. É, porque elas estão dentro dessa esfera limitada. E a lógica e a razão por elas mesmas. Elas não conseguem ir além do limite que elas estão. É como uma redoma. Elas estão presas numa redoma. Elas fazem parte desse eu. Desse intelecto. Toda essa coisa que não tem o poder de se libertar por si só. Tem uma mudança muito periférica. Muito dentro daquilo. Mas que está baseada em todo o pacote de memória. Em todo o passado. Não é autêntica. Não é genuína. Não é nova. Pode até ter uma certa profundidade. Mas é limitada. É limitada. Porque está ainda dentro. Ainda fica nas bordas. Na periferia ainda. Porque está no limite dela. Está ali. A mente não consegue. Tudo que está na esfera dela. Ela não consegue perceber. Ela não consegue sentir o que não é conhecido dela. Aquilo que não faz parte do pacote dela. Dos condicionamentos. Tudo isso. Ela não consegue perceber. Então fica naquilo. Então toda a ideia brilhante que ela vai ter. É dentro daquilo que ela conhece. É dentro do conhecido. Às vezes modificado. Porque às vezes alguém fala alguma coisa. Alguém que está fora do contexto que foi vivenciado. Fala alguma coisa. Mas esse alguém também está na esfera. Simplesmente a experiência foi diferente. Ele teve uma outra experiência. Então vai. É isso. É diferente. É novo para mim. Mas não. Porque é da esfera do ego daquilo ali. Está dentro do que foi vivenciado daquela pessoa. Então tudo que tiver na pessoalidade. Tudo que tiver. É muito. É muito efêmero. No instantinho. Você já percebe o falso. No momento que a gente está. No instante você já percebe. Não. Não é isso. Então a lógica e a razão. A percepção não é instantânea. Ela requer tempo. Ela leva um certo tempo. Ela não é explosiva. Não é instantânea. Ela acaba tendo um certo cálculo. Ela acaba tendo. Uma necessidade de ir até o arquivo de informação que ela tem. Para checar. Para checar. O que eu vejo que a gente precisa. Que precisa ocorrer. É entrar nessa dimensão. Em que a visão. É instantânea. Ela é intuitiva. Ela é instantânea. Ela não entra nesse jogo de opostos. Que cria dúvida. Que cria incerteza. Que cria. Certeira. Peso. Ela é certeira. A hora que vem, vem. É. Não tem dúvida. Não tem nada. Não tem nada. É aquilo. É libertária. Essa expressão que a gente tem usado muito. Ela é libertária. É o que é. É. Ela não oferece consolo e nem tem necessidade de consolo. Mas também não oferece o conflito. Porque ela não traz o conflito. Ela é integrativa. É. Pelo contrário. Ela traz consigo um convite. É a integração de todo mundo que está envolvido. De tudo que está envolvido naquilo. Então, enquanto não tiver a suprema realização desse Estado. Que vai além dessa lógica e razão condicionada. Ao arquivo de informação que recebeu dessa lógica e dessa razão. A gente não tem como saber o que é. Está livre desse movimento da mente. Está livre da afetação do medo. Está livre da afetação da ansiedade. Está livre da afetação do tempo. E saber mesmo o que é uma real intimidade. Um genuíno Estado de afeto impessoal. Sem medo. Não calculado. Sem prazer. Não calculado. Um afeto natural. Tudo te causar uma afetação integrativa. Não essa afetação neurótica calculista que a gente sempre teve. Cheia de sentimentalismo. Que jogue isso nesse Estado em que há o amor real. Que ele é transpessoal. Ele não está preso nos limites da pessoa. Nos objetos da pessoa. Nos sujeitos da pessoa. Ele abarca tudo. Ele é plena comunhão. Ele é uma segurança. Uma certeza que é sem cálculo. É sem objeto. É sem objeto de desejo. É uma certeza. É uma segurança. No próprio movimento da vida. É. Fora disso a gente se vê limitado. Por mais aguçada que seja essa lógica, essa razão. A gente se vê limitado. E por melhor que seja o Estado relacional. Ele permanece na periferia. Ele permanece superficial. Ele não tem uma comunhão real. Genuína. Profunda. Porque a estrutura está ali e ela toda hora entra em cena. Ela mede. Fica o tempo todo ali. Conjecturando, medindo, controlando. E aí não tem liberdade nisso aí. Tem muito medo. Tem muita... Está tudo por trás, né? Dessas reações. Essas reações que já são. Já se provaram para lá de... Desfuncionais, né? Eu vejo que o problema é exatamente esse. É a identificação com o impulso emotivo reativo. O pensamento vai estar sempre jogando. A lógica e a razão estão sempre jogando. O que evita o conflito é a não identificação reativa. Identificou, reagiu, alimentou a estrutura. Reforça a memória. Mais marca psicológica. Mais perpetuação desse tempo psicológico. Já era. A lógica e a razão, ela está na dimensão do intelecto. E mais cedo ou mais tarde, há um confronto em que você vê que a lógica, a razão, essa dimensão do intelecto, não banca. Nós aí não vimos um monte de confrade que passaram com a gente aí. E, nossa, eles tinham um poder de intelecto fora do comum. Muito grande. Mas ficou na dimensão do intelecto. E aí no momento em que veio algum padrão obsessivo compulsivo da estrutura criada por ele no tempo, por mais lógico, você viu o sofrimento dos confrados. O cara sofrendo com aquele padrão de comportamento, mas não conseguindo sair daquele círculo obsessivo compulsivo, aquele círculo de contradição, que sabe que é loucura, mas não consegue sair da carga emotiva reativa. Então, enquanto está nessa dimensão, não tem liberdade mesmo. Então tem que entrar em uma outra dimensão, que é essa dimensão do puro sentir, que é esse sentir do coração, que não tem nada a ver com esse sentimentalismo, que é do cálculo, que é do auto-interesse ainda, que é da pessoalidade. Não, é um sentir que vai além de tudo isso. Se não tiver isso, não tem liberdade. Não tem. Tem uma contenção momentânea da identificação emotiva reativa, que a qualquer momento pode produzir uma recaída na alimentação daquela estrutura pela qual está se tentando achar a resposta. Geralmente, quando tem essas recaídas, é muito difícil voltar a um estado anterior, antes dessa lógica e dessa razão, se identificar com aquele padrão de comportamento. cria um estado de confusão tão grande que, não raro, a pessoa acaba se afastando completamente desse processo. E aí o que eu vejo também é que se não tem a abertura total dessa dimensão que vai além da lógica e da razão, dessa dimensão que é essa visão intuitiva, esse depurador insight libertário, se não tem isso, não tem como as nossas relações e atividades não serem movidas pela busca de segurança, pelo cálculo autocentrado, que é fundamentado no medo e na insuficiência psicológica. não tem como ter um transbordamento de plenitude, onde nessa plenitude você fica livre do interesse pessoal no outro. Você se interessa no outro pelo outro. Por si só. Não mais porque o outro representa uma forma de garantir algo que é produto do seu cálculo autocentrado. Se não tiver a abertura disso, nós permanecemos nessas relações, por mais que elas agora são equilibradas, estáveis, vamos colocar assim, elas não têm esse transbordamento de impessoalidade. É. É porque ela ainda está suja pela pessoalidade. Ela está fundamentada na personalidade. A base dela é a personalidade, é o pessoal. É. E aí, enquanto nisso, não tem como ser pleno mesmo, como ser uma coisa por si só. Livre, livre, solta, espontânea, original. Natural, natural, desapegada. Não tem como. Que convida a liberdade. Tem como. Não é? Não. Não tem como. 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 Amém. Amém. Amém.